Tá vendo esse copo em cima dessa mesa É o meu companheiro quase toda noite Talvez você nem saiba da minha tristeza Por isso te chamei aqui só pra contar A culpa não é sua se hoje estou assim Eu fui tão egoísta, só pensei em mim Troquei o seu amor por noites e baladas Quando caiu a ficha foi que eu pude ver Que farra e madrugada só me fez perder A pessoa no mundo que mais me amava É fato tudo que plantei e hoje eu tô colhendo Perdi você e agora só vivo bebendo E toda bebida é pouco pra te esquecer E dia, noite, noite e dia eu fico me culpado Sei que não é certo estar em embriagado Mas já que não tem jeito o garçom traz mais uma Minha casa é o bar e o quintal é a rua A culpa não é sua se hoje estou assim Eu fui tão egoísta, só pensei em mim Troquei o seu amor por noites e baladas Quando caiu a ficha foi que eu pude ver Que farra e madrugada só me fez perder A pessoa no mundo que mais me amava É fato tudo que plantei e hoje eu tô colhendo Perdi você e agora só vivo bebendo E toda bebida é pouco pra te esquecer E dia, noite, noite e dia eu fico me culpado Sei que não é certo estar em embriagado Mas já que não tem jeito o garçom traz mais uma É fato tudo que plantei e hoje eu tô colhendo Perdi você e agora só vivo bebendo E toda bebida é pouco pra te esquecer E dia, noite, noite e dia eu fico me culpado Eu sei que não é certo estar em embriagado Mas já que não tem jeito o garçom traz mais uma Minha casa é o bar e o quintal é na rua Minha casa é o bar e o quintal é na rua Busca própria, nova